Música 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 Corso dos destinados Eu continuo a minha batalha Agora o registro tudo É que é a mesma palhaçada As igrejas são vendidas e eu falo com certeza Não faço moralista, invadindo o sorte da pesta Toda a minha mídia e toda o seu governo Esse é o nosso estilo, 100% maloqueiro O mundo não pode ser assim O amanhã vai depender de hoje Eu quero uma cura pra mim Pra fugir do seu sistema potre Aço a conexão braço, direto nasce o negreiro Começo a vida do brasileiro Pode seguir na vez, trabalha só Não tem vergonha de seguir o som A gente pra sobreviver é preciso Nesse sistema de capitalismo Só é só a vida e ninguém respeita Se não tem dinheiro, tá surgindo com certeza O mundo não pode ser assim O amanhã vai depender de hoje Eu quero uma cura pra mim Pra fugir do seu sistema potre O amanhã vai depender de hoje Eu continuo a minha batalha Olha o destino todo É sempre a mesma palhaçada As igrejas são vendidas e eu falo com certeza Não faço moralista, invadindo o sorte da pesta Foda-se a mídia e foda-se o governo Esse é o nosso estilo 100% maloqueiro O mundo não pode ser assim O amanhã vai depender de hoje Eu quero uma cura pra mim Pra fugir do seu sistema potre O amanhã vai depender de hoje Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri